Você sabe o que são os cogumelos mágicos? Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo. Se você gostar desse conteúdo, considera me seguir e curtir esse vídeo. Os cogumelos psicodélicos são conhecidos como cogumelos mágicos, cogumelos alucinógenos e até mesmo como cogumelos mágicos. Eles nada mais são do que frutos de um fungo. Esse fungo é um micélio e nas condições apropriadas, os frutos que são os cogumelos acabam nascendo. Os cogumelos estão em diversas regiões do planeta e eles são responsáveis por decompor a matéria. Os cogumelos mágicos são do reino funge e eles possuem psilocibina e psilocina que são os dois princípios ativos dos cogumelos mágicos. A psilocina é o metabólito da psilocibina e se conecta aos receptores de serotonina do nosso cérebro. E ao se conectar com os nossos receptores de serotonina, acaba desligando o nosso modo de pensamento padrão neural. Fazendo com que nós criamos novas conexões que nós não faríamos se nós estivéssemos no nosso estado normal de consciência. Então quando você está sob o efeito da psilocibina e da psilocina, você vai estar fazendo conexões que você jamais faria se você estivesse no seu estado de consciência normal. Curtiu esse vídeo? Então já compartilha, salva ele e me segue pra saber mais.